E aí galera, beleza? Aqui tá o Valoropa Tiff, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, galera! É a terceira tentativa de começar esse mapa e eu estou aqui com o Dream, o Marques! Eu já ouvi saindo das vezes. Eu também, cara, eu já estou aqui, eu tô tendo câncer aqui. Eu nunca ouvi tanto aí do Patife, então pouco tempo. Então pouco tempo pelo menos não, né? Caralho, a gente já foi três vezes. E é uma corrida de desafio do Alfix no Zancudo. É um inferno, né? Aê, boa, também não era. Eu estou preocupado, preocupado. Eu procurava tomar polícia. Aê, que gostoso! Aê, já comecei caindo! Caralho, ó, já tem militar vindo em cima de mim, já aqui, ó. Já tem milicos, já tem milicos. É, mas eu vou sair da base agora, caralho, que estranho. Mata milico, mata milico. Nossa, esse diz é muito malandro, né? Olha, eu ganho o Patife do Zé de novo, ó. Depois falo, ai, me ganhou a primeira vez, Marques. Primeira vez no 2015. Calma, calma que não acabou, Marques, tá ligado que não acabou ainda. É, o Marques, ele sempre entrega a paçoca na última curva, eu nem me preocupo mais. Você vai tomar no cu e vai tomar a MC ainda, né, Marques? Não, eu não vou tomar a MC, mas nunca. Mas você sempre entrega a paçoca, Marques. É, você tá em primeiro, Marques? Não, eu tô em segunda, que chega nem você. Caralho! Vai, 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 bora, bora, bora. Caraca, olha que foda isso, velho. Eita, eu bati um helicóptero! Ah, eu bati um helicóptero! Caralho! Eu bati um helicóptero na polícia do ar, mano! Que foda! Vai pra ti, sai pra ti. Ah, Jeezy, caralho, você me tirou do da rota aqui, viado. Tá! Você conseguiu pegar o checkpoint? Como assim eu entrei em primeiro? What the fuck? O Marques já tomou no cu, né, mano? Quem tomou no cu? Ah, caralho, começou o cu, Marques. Não, calma aí, calma aí, eu não termino a corrida, então relaxa, calma aí. Ah, consegui fazer o salto. Ah, não, como eu sou burro! É mesmo. Caralho, eu tô muito, nossa, o mapa é muito foda. E a que é mesmo. Que é mesmo. Olha quantos helicópteros aqui, mano. Ah, porra, o cara jogou a moto na minha cabeça, velho, que raiva. Ah, não, mano, quebrei a moto. Quebra não, mano. Quem conserta? Eita, tem que bater na anteninha aqui, gente. Caralho, a antena me jogou pro lado errado, antena filha da puta, sem mãe, filha da puta. Sem mãe. Antena sem mãe. Ah, mano, caraca, que osso isso aqui, meu Deus. Bom, a antena não deixa passar, gente. É bem triste mesmo essa realidade que nós estamos vivendo aí hoje em dia. Ou porque eu tô em sexto ainda? Porque em sexto é a melhor coisa. Caralho, é muito difícil pra aguardar antena, velho. Como assim? Com irmão pode em sexto. Como é que faz? Eu aceito. Se eu fazer em sexto com irmão? Eu aceito. Irmão não, irmão até vai, mas irmão. Em sexto o seu pessoal deve ser muito da hora, né? Imagina. Nossa, imagina que louco. Ai, cara, não dá. Não, mano, é impossível passar dessa antena. É muito rápido, velho. Eu passei de primeira. Caraca, eu fui pra último. É sério isso? Eu tô em penúltimo. Vamos lá, Marques. O Patinho, foi nóis. Marques, não. O Marques já passou a antena tão facinho. Filha da puta, foi tão quase. Foi tão quase agora. Já passei de antena tão fácil. Eu tenho um idiota de fácil. Mano, como assim? O Patinho passou também. Não passei não. Eu parei aqui embaixo. Eu errei. Caralho, é muito difícil isso, velho. Vai, Marques, agora corre. Ai, quase acertei. Caralho, tem uns exércitos que conseguiu. Não, não conseguiu não, Patinho. Não disse que você conseguiu. Consegui, caralho. Agora você consegue também. É só quicar no topo dela. Eu consegui também. Caralho, mano. O exército... Mano, o exército tá me atirando, mano. Sai fora, exército. Sai fora, exército. Mano, eles furaram pneu. O cara terminou em primeiro. O cara terminou em primeiro lá. Ah, não, velho. Olha o NC perseguindo a gente aí. Calma, vamos conseguir. Cara, eu tô pra filmar uma corrida que nós todos vamos tomar NC. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Ia ser bem da hora tomar tudo na NC, menos eu, né? Ah, porra! Eu vou tomar NCs. Vai, Marques! Brilha! Eu não tô sobrevivendo à queda aqui, mano. Vocês conseguiram passar dessa queda? Eu não tô conseguindo também não. Não, errei, errei lado, errei, só errei lado. Vai, 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 vai. Ah, caralho, eu tô morrendo que nem um retardado, velho. Que raiva. Você é burro? Não, não sobrevivendo à queda, não. Peraí que eu vou tentar acertar esse helicóptero que tá embaixo aqui. Ah, não, eu tinha uma joke. Fudeu, fudeu. Ô, não tá dando tempo de descer, velho. Os militares tão matando a gente antes. Ih, ó, desculpinha. É sério, é sério, é sério. É bem sério mesmo. Ô, caralho, essa luz é... Aê, consegui descer. Consegui, eu botou uma NCs. Só cair nesse galpão aí. Ai, caralho, caralho, caralho. Eu consegui descer, mas só o tiro em mim igual um retardado. Sai. Aí, deboto. Ah, não, eu consigo e bato. Conta a NC. Tomem, NC. Não, fudeu. Dois checkpoints, dois checkpoints. Puta, fudeu, eu vou tomar. O Drez é muito ruim, mano. E o batismo é bem pior. Eu vou morrer. Dois checkpoints. Vai, Drez, vai. Consegui descer, mas vou morrer. Não vai dar tempo não. Dez segundos, solta a conta do checkpoint. Já era, Drez, perdeu. Puta, que pariu. Não vou, não vou. Eu tomei, eu tomei. Vocês nunca vão me ver tomando um NC. Eu já vi os tomando um NC. Puta, eu... Nossa, que merda. O batismo é tomar NC. Mano, eu não acredito. Eu não acredito. Mas o mapa é bem da hora. Eu gostei, eu gostei pra caralho. Eu tô triste, mas foi bom. Todo mundo dando like, batendo palmas pra mim. Obrigado. Cagado. Cagado. Uhul. Cagada. Pô, enfim, pessoal. O link do mapa está aí na descrição. Se você gostou, não esquece de avaliar o canal do Drez e do Marcos. Estão aí na descrição pra que vocês possam acompanhar. Melhores canais do Brasil. Isso aí. Um beijo na bunda de todos vocês. Até a próxima. E valeu. Valeu. Tô.com.bramarkzero. Valeu. Muito obrigado aí. Gosto bastante de vocês. Tchau, 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 tchau.